O corpo do jovem morto a tiros na manhã de hoje, terça-feira, no campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás, foi identificado. Luiz Carlos Pereira Castro tinha 19 anos e não era aluno da universidade. Segundo a polícia militar, o jovem morava próximo ao campus, cumpria pena no regime semiaberto e tinha antecedentes criminais por roubo qualificado, tráfico de drogas, receptação e violação de domicílio. A principal suspeita da polícia civil é que o crime esteja relacionado com a venda de drogas.